Megaprojetos são empreendimentos complexos de grande escala que podem levar décadas para serem concluídos. Eles variam desde arranha-céus imponentes que cortam o céu até cidades completamente verdes e sustentáveis. Esses megaprojetos não são apenas gigantescos em tamanho, mas também representam algumas das mais grandiosas realizações de engenharia, design e construção da história da humanidade. Hoje, vamos embarcar em uma jornada para explorar 10 desses projetos, que consideram os mais ambiciosos e impressionantes do mundo. A Tokyo Skitray é a torre autônoma mais alta do mundo, com impressionante 634 metros, 2.080 pés, de altura. Localizada na estação Oceaje, ao nordeste da estação de Tokyo, a construção começou em 2008 e levou 3 anos e 10 meses para ser concluída. O custo total da torre foi cerca de 50 bilhões de ienes, equivalente a aproximadamente 400 milhões de dólares americanos, e foi projetada pela Toku Ryuui. Este marco impressionante serve como uma torre transmissora de rádio e TV para NHK e 5 estações de televisão comerciais. Durante sua construção, a Tokyo Skitray enfrentou desafios significativos, incluindo restrições de aviação que limitaram sua altura e o grande terremoto do leste do Japão, em 2011. A torre possui um deck de observação com paredes de vidro a 450 metros, 1.475 pés, de altura, oferecendo vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade. Em 2012, a Tokyo Skitray foi reconhecida como a torre autônoma mais alta do mundo pelo Guinness Book of World Records, até ser superada por outras estruturas que se destacam em altura. A Merdeca 118 é um impressionante aranha-céu de 118 andares em Kuala Lumpur, Malásia, que se eleva a 678 metros, 2.227 pés, de altura. Atualmente, é a segunda estrutura e edifício mais alto do mundo, superado apenas pelo Burj Kalib. O nome Merdeca é inspirado por sua proximidade ao estádio Merdeca e simboliza a independência do país. A conclusão da torre, com seu pináculo, ocorreu em outubro de 2021, consolidando sua posição como o edifício mais alto da Malásia e do sudeste asiático. A fachada do edifício é composta por painéis de vidro em forma de diamante, e ele deve receber a classificação de triplo platina em sustentabilidade, destacando seu compromisso ambiental. O design da Merdeca 118 foi inspirado pelo gesto da mão estendida de Tunku Abdul Rahman, quando proclamou a independência da Malásia em 1957. O projeto inclui um shopping, escritórios, hotéis e áreas residenciais. À noite, a torre é iluminada por 8,4 quilômetros, 5,2 milhas, de tiras de luz LED, totalizando um investimento impressionante de 1,5 bilhão de dólares. O Caspian Vaterfram é o destino definitivo de entretenimento no Azerbaijão. Este deslumbrante complexo de cinco estrelas abrange impressionante 120 mil metros quadrados, oferecendo uma vasta gama de opções de entretenimento, lazer e gastronomia, tudo em uma área recuperada do Mar Caspian. A estrutura, que se tornou um símbolo nacional, apresenta um design icônico com pétalas centrais e uma malha metálica de alumínio Brescia, com espessura de 0,33 polegadas. Com sete andares, sendo dois destinados a estacionamento e cinco para lojas de varejo, o edifício se ergue a 70 metros de altura. Graças ao software BIM da Checkman Taylor, a geometria complexa do projeto foi transformada em desenhos, cronogramas e visualizações detalhadas. Originalmente concebido como um centro de convenções em 2007, este edifício repaginado agora abriga uma fusão harmoniosa de design interior e exterior, criando um conceito verdadeiramente homogêneo para este centro de entretenimento. A Juba Hill Industrial City é uma conquista notável, erguida do zero na província oriental da Arábia Saudita por uma equipe de engenheiros e gerentes de projeto de classe mundial, liderada pela Bestel. Com uma extensão de mais de 1.780 quilômetros quadrados, a cidade abriga complexos industriais, instalações portuárias e áreas residenciais que podem acomodar mais de 120 mil habitantes. A parceria da Bestel com a Comissão Real para Jubail e Angu começou na metade da década de 1970 e se mantém até hoje. Juntos, transformaram Jubail de uma aldeia de pescadores em um protagonista no mercado global de energia, respondendo por 7% do PIB do país. A expansão de Jubail 2, em 2006, trouxe mais áreas residenciais, instituições educacionais, centros médicos, além de instalações de energia, água, saneamento e infraestrutura, incluindo uma universidade sustentável para 18 mil estudantes. O crescimento e o sucesso de Jubail são um testemunho do poder da colaboração, inovação e trabalho árduo, atraindo hoje os melhores talentos técnicos e empresariais de todo o mundo. A Palme Jumeir é um arquipélago artificial em Dubai que, quando visto de cima, se assemelha a uma palmeira. Este destino espetacular abriga vários resortes de luxo, como o icônico Atlantis de Palme e o Jumeiras Abel Sarai, além de uma variedade de opções de restaurantes requintados e atrações, como o De Puente. O acesso à ilha é fácil, graças a uma rede de estradas, túneis e opções de transporte público, como o Monorail da Palme, que para no Atlantis de Palme e no Nakiel Mall. Navegar ao redor da Palme Jumeira ou admirar os barcos da Palme Jumeira Bordual ou da Palme West Beach é uma atividade popular. Os amantes de aventura também podem se lançar aos céus com o Skidim e Dubai. O investimento para trazer essa maravilha à vida foi impressionante, cerca de 12 bilhões de dólares. Para uma experiência mais relaxante, os visitantes podem desfrutar do Palme Fontaine, o maior show de fontes dançantes do mundo, ou o jantar no Clube Vista Mare, que vai se e conta com vários restaurantes, como o Breeze Beach Grill e o IBM Albahar. O Central Park Jakarta é o destino preferido dos consumidores de classe média alta na Indonésia. Inaugurado em 9 de setembro de 2009, este parque impressionante ocupa incríveis 46 acres de área total, dos quais 31 acres são espaços comercializáveis. O complexo é composto por 56 residências, 42 torres de escritório, 9 shoppings e 12 hotéis, fazendo parte do projeto Mega Futomoro City, que abrange uma área total de 22 hectares. O Central Park Mall abriga varejistas de destaque, incluindo a maior loja de soco da Indonésia, com impressionantes 5,4 acres e 4 andares. Além disso, há o Transmart, que ocupa 2,5 acres, e o CGV Cinemas, o segundo maior cinema da Indonésia, com 10 salas e uma capacidade total de 1.900 e 5 assentos. O Central Park tem sido reconhecido com diversos prêmios, consolidando sua posição como um ícone extraordinário de compras na Ásia. Se você deseja conhecer mais sobre esse incrível destino e outros projetos impressionantes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like! Islamabad, a capital da República Islâmica do Paquistão, é uma cidade fascinante que foi construída entre 1960 e 1970 para substituir Karate como capital. Dividida em oito zonas, a cidade se destaca por seus altos padrões de vida, segurança, limpeza e abundante vegetação. Um dos marcos mais reconhecíveis de Islamabad é a majestosa Mesquita Faizal, feita de mármore branco, que é uma das maiores mesquitas do mundo. Outro ponto turístico popular na cidade é o movimentado Mercado Gina, ideal para quem busca uma experiência de compras vibrante. Para os interessados em história, o Museu de Islamabad abriga relíquias e artefatos que datam do período Gandhara, oferecendo uma rica visão da herança cultural da região. O Apple Park é o segundo campus da empresa, localizado em Cupertino, Califórnia, e foi um dos últimos projetos idealizados pelo falecido CEO Steve Jobs. Esta imensa edificação em forma de anel se tornou um símbolo icônico da dedicação da Apple ao design, à energia verde e ao futuro da tecnologia. O campus abrange 175 acres e possui um edifício principal de 2,8 milhões de pés quadrados, avaliado em 4,17 bilhões de dólares, sendo alimentado 100% por energia renovável. Com capacidade para 12 mil funcionários, o Apple Park possui características únicas, como os maiores painéis de vidro curvo do mundo, além de ser o maior edifício naturalmente ventilado já construído, cercado por 9 mil árvores resistentes à seca. O campus ainda conta com um centro de fitness de 100 mil pés quadrados e abriga o Teatro Steve Jobs. O Apple Park foi projetado para impulsionar a Apple rumo ao futuro e é um verdadeiro farol de criatividade. Putrajai é uma cidade-território federal na Malásia, localizada a 25 quilômetros ao sul de Kuala Lumpur. O governo malayo decidiu criar uma nova cidade para abrigar escritórios dispersos que estavam prejudicando os processos administrativos devido ao congestionamento de tráfego em Kuala Lumpur. Com o tempo, a cidade se expandiu para incluir o Tribunal Federal, Palácios Reais e muitos outros edifícios administrativos. Putrajai foi desenvolvida como uma cidade-jardim, repleta de parques, jardins botânicos e áreas alagadas, além de um extenso lago artificial. A cidade foi concebida como parte de um corredor de alta tecnologia de comunicação, pesquisa e desenvolvimento que se estende ao sul de Kuala Lumpur. É acessível por várias linhas ferroviárias e rodovias, além de estar próxima ao aeroporto internacional de Kuala Lumpur. O Burj Khalifa, situado no complexo do centro de Dubai, é uma impressionante obra-prima com 2.716 pés de altura, mais que o dobro do Empire State Building e quase três vezes a altura da Torre Eiffel. Este ícone não só abriga o mais alto deck de observação do mundo, o At The Top Burj Khalifa Sky Lounge, inaugurado em 2014 a 1.820 pés acima do nível do mar, mas também oferece um ambiente exclusivo com suítes corporativas nos 37 andares superiores, especialmente projetadas para executivos. No 1.450 pés, o restaurante Atmosfere proporciona uma experiência gastronômica sofisticada e elegante. O Burj Khalifa ainda conta com três sky lobbies, que incluem academias, piscinas, jacuzzis e áreas de recriação. O complexo abriga mais de 900 residências, todas com serviços e comodidades que oferecem um estilo de vida sem igual. Se você ficou impressionado com a beleza e a inovação do Burj Khalifa e outros megaprojetos ao redor do mundo, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder mais conteúdos fascinantes.